Liga a sirene aí, produção, por gentileza, porque olha só, carro suspeito de ser utilizado em crimes aqui em Santo Antônio da Platina foi apreendido pela polícia militar. Pode colocar na tela aí o carro aí pro pessoal ver aí e dar uma olhada. Atenção, todo mundo sabe que Santo Antônio da Platina tá passando por uma onda de crimes, não é verdade? São lojas sendo invadidas, casas sendo invadidas, não é verdade? Pra você que não se acompanha. E dá uma olhada aí, ó. Esse carro aí, a polícia militar tinha informação que ele estava sendo usado pra dar fuga aí pros bandidos que estavam agindo aqui em Santo Antônio. Na verdade estão ainda porque não foram presos ainda. A polícia civil, a polícia militar está em cima justamente pra poder localizar aí os autores dos crimes, os últimos crimes realizados aqui em Santo Antônio da Platina. E esse carro aí, ó, ele foi localizado, isso mesmo. Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, foi encaminhado inclusive para o pátio da polícia militar. Tá lá apreendido agora. E o caso agora segue com a polícia civil justamente pra identificação aí dos autores dos crimes aí aqui na nossa cidade, tá ok? Ocorrências policiais pra vocês aqui no nosso bloco de notícias do nosso programa, tá bom? Então... Onde?